Na tarde dessa segunda-feira, Vanessa foi atendida na sede do Gaapo, o grupo de apoio e assistência ao paciente oncológico que fica na rua Piauí, perto da Santa Casa. Lá ela ficou sabendo que a partir de agora, aquela pessoa que está acamada ou com dificuldade de locomoção, terá atendimento domiciliar e aprovou a iniciativa. É ótimo porque a gente consegue dar uma boa continuidade no tratamento e ajuda muito durante o tratamento e principalmente para o pessoal que não pode vir até aqui, as meninas que vão poder agora chegar até eles para dar todo esse auxílio e esse tratamento. A equipe do Gaapo é multidisciplinar, formada por uma psicóloga, enfermeira, assistente social e fisioterapeuta. Os atendimentos são gratuitos. Desde o finalzinho aqui de abril, a gente está começando a fazer essas visitas domiciliares para pacientes que estão em tratamento oncológico. Esse é um projeto novo que está iniciando, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, com uma fisioterapeuta, uma enfermeira, uma assistente social e também juntamente com a psicóloga. A gente tem tido uma demanda muito grande vindo de pacientes. Então, a gente tem aqui, para quem pode ter mobilidade para vir até o Gaapo, nós temos uma sala com duas fisioterapeutas voluntárias que atendem esses pacientes. Mas, nós vimos a necessidade de atender aqueles pacientes que não têm mobilidade, que não podem sair de casa, que têm uma certa dificuldade, de levar esse serviço até eles. Então, essa equipe multidisciplinar foi constituída para isso. As visitas acontecem duas vezes por semana. Nesse primeiro momento, estão sendo visitados os pacientes já cadastrados na instituição. Mas, outras pessoas que lutam contra o câncer, deverão ser encaminhadas pelas unidades públicas de saúde. O intuito das visitas domiciliares é ser feito, como foi falado, da triagem dos pacientes que necessitam de atendimento e que estão em possibilidades de locomoção. Muitas vezes, os pacientes estão em um processo final ou não, apenas necessitando de um atendimento e, devido a alguns problemas, não conseguem vir até o hospital ou vir até a instituição. O atendimento domiciliar, ele não substitui em nenhum momento o atendimento do hospital, dos médicos que são responsáveis. Nós vamos estar apenas oferecendo mais um atendimento para que, não só para os pacientes, mas os familiares que convivem e que prestam atendimento a esse paciente, eles vão participar dessa visita. A ideia é realmente que a gente consiga colher o máximo de dados e, daí, através de reuniões da equipe multidisciplinar, nós conseguimos poder vislumbrar qual é o tipo de atendimento que é mais necessário para esse paciente e direcionar para o serviço que a gente tem.